Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, canho nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim, mais um grande acerto da nossa querida Capcom aí em termos de recursos, né, conteúdos que eles estão trazendo para esse jogo delicioso. A gente já tinha falado aqui algumas vezes em vídeos passados com relação a quantidade de menus, né, modos de jogo que eles vão trazer para poder agradar até mesmo o público casual que eles têm, não só a galera que curte ali umas ranqueadas, um competitivo e tal. E dessa vez, mano, eles estão trazendo também, né, em notícias recentes aí que foram postadas, recursos de acessibilidade muito fodas para poder auxiliar pessoas que possam ter algum tipo de deficiência visual para que eles possam curtir também esse jogo maravilhoso. Então se você está curioso, deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela para a gente poder começar a discutir sobre algumas coisinhas aqui relacionadas a esses recursos de acessibilidade. Eu estou no site, pessoal, do Event Hubs, como vocês podem ver, que é um site lá de fora que cobre muitos jogos de luta. Eles falam sobre outros games de vez em quando também, mas o grande foco deles são os fighting games, tá? Recomendo demais que vocês acompanhem porque o conteúdo dos caras é muito legal. E eles fizeram uma matéria aqui, falando sobre as configurações de acessibilidade inovadoras de Street Fighter 6, que são um grande avanço para jogadores com deficiência visual e do gênero, tá? Então vamos ler aqui a matéria na íntegra e eu vou mostrar para vocês alguns vídeos do Twitter, onde eles trouxeram esses recursos de acessibilidade, para vocês entenderem como é que o negócio funciona e como é que é muito legal isso daqui, tá? Os jogos de luta são uma linguagem universal que construiu tantas pontes pelo mundo e a Capcom está tentando fazer mais para garantir que todos possam aproveitar o calor da batalha. Um dos recursos mais inovadores de Street Fighter 6 não vem de sua mecânica principal, mas sim de suas configurações de acessibilidade destinadas a ajudar jogadores com deficiência visual. Escondido no menu de opções de Street Fighter 6 está uma guia de configurações de áudio que é muito mais profunda do que qualquer outro jogo de luta que possamos imaginar, ó. Algo inovador que eles estão trazendo nunca antes visto em outro jogo de luta, sabe? Isso aqui inclusive pode ser uma porta de entrada para outras empresas aí, Netherrealm, Bandai e tudo mais, trazerem esse tipo de coisa para os seus jogos de luta também, entendeu? Aí continuando, ó, através do uso de configurações detalhadas de volume e de efeitos sonoros e configurações de acessibilidade em batalha, os jogadores podem personalizar completamente o quão alto e silencioso os sons de tudo, desde hits, passos e até movimentos de roupas. E aí aqui a gente tem alguns tweets, tá pessoal? Vou poder demonstrar um pouquinho do que se tratam esses recursos, como eles funcionam e tudo mais. E eu até separei esse tweet aqui para vocês, ó, deixa eu até parar minha musiquinha aqui por enquanto. Eu deixei esse aqui separado para a gente poder dar uma conferida aqui, ó. O videogame HambellyM no Twitter compartilhou. Parece que a acessibilidade sonora será fora de série, no Street Fighter 6 no caso, né? Vamos dar uma conferida aqui nesses menus. O que que tem? Ó, na verdade ele tá mostrando aqui as opções que a gente tem, ó. A distância do oponente em termos de volume, a gente vai usar o som do jogo, né? Para poder saber a distância que o oponente tá da gente. O som dos golpes aqui, ó. O som das roupas também, som de passos. Isso daqui ele simplesmente tá demonstrando os tipos de opções de acessibilidade que a gente tem hoje dentro do Street Fighter 6. Cara, eu acho isso muito, muito legal, tá? Mas não para por aí. Aqui ele simplesmente mostrou pra gente nos menus do Street Fighter 6 as opções de acessibilidade que a gente tem, né? E a gente pôde ver ali a distância do oponente pode ser medida com base no som, os ataques também, as roupas se mexendo, coisas no ambiente também. Tudo com sons, mano. Então isso vai assustar bastante aí pra galera que tem algum tipo de deficiência. E continuando aqui, ó, porque ainda tem demonstração disso em game. Vamos lá, ó. Isso pode ser levado um passo adiante adicionando novos efeitos sonoros à jogabilidade. Para fornecer informações sobre a distância entre os personagens, o nível do medidor, qual a força de ataque foi usada e até mesmo se o movimento se cruza. Isso aqui, a força do ataque foi usada é porque a gente tem golpes fortes, médios e fracos, né? Parece que até isso, pessoal, eles estão colocando ali no Street Fighter 6 de uma forma. Inclusive aqui, ó, eu tava até com um negócio mais pra cima do que deveria. Pronto, agora tá certinho. Aqui eles estão fazendo de certa forma que o golpe fraco, médio e forte, eles têm sons diferentes, pelo que eu pude entender aqui, entendeu? Então isso também é muito legal. E além desse tweet aqui, ó, que eu trouxe pra vocês, que inclusive tava meio fora de lugar. Agora eu vou ajeitar aqui pra vocês verem melhor, ó. Temos esse outro tweet aqui também, né, relacionado a isso. Onde, além desse cara que trouxe os recursos aqui, ó, teve mais um que trouxe um videozinho mostrando essa questão dos sons, ó. Vejam só que legal isso daqui acontecendo. Deixa eu até trocar minha tela pra essa daqui que eu acho que fica melhor pra vocês verem, ó. Vamos lá. Ó. Reparem só. Sacaram? Quando a Juri tá mais perto, o som fica mais ativo, né, ó. Ó, ficou mais acelerado. Ela se afastou um pouco, foi desacelerando, desacelerando até quase sumir. Ó, e ficou pom, 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 porque ela tá longe. E as porradas, ó. Reparem que aqui em cima tá aparecendo o tipo de ataque, ó. O ataque baixo, né, o low attack, ele deu um sonzinho bem menos contundente, vamos dizer assim. E o golpe alto, ele já deu um sonzinho mais potente. Olha lá, ó. PAM! Aí o de baixo, o low, é um PAM. Ó, PAM, entendeu? Então assim, cara, sério, eu acho isso daqui uma coisa muito, muito da hora, sabe? Que eles estão implementando aí pra poder justamente auxiliar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência pra que eles possam curtir com a gente também, né, mano? Assim, o jogo da forma como deve ser, entende? Eu acho isso muito legal a iniciativa da Capcom. Deixa eu até ajustar minha tela aqui mais uma vez, porque tem um restinho aqui pra gente poder conferir, pessoal. E aqui embaixo, ó, a gente tem Todas essas opções permitem que a jogabilidade seja totalmente experimentada por meio de dicas de áudio, se necessário. Não nos lembramos de ter visto outro jogo de luta chegar perto desse nível de acessibilidade e personalização oferecidos no Street Fighter 6 e tentar procurar outros exemplos não ofereceram nada. Nos corrijam se a gente tiver errado que eles comentam aqui. Isso que é o pessoal do Event Hubs falando, tá, pessoal? Porque, pelo jeito, nessa matéria aqui, eles tentaram ver outros jogos que poderiam ter feito algo semelhante, mas eles não encontraram. Inclusive, se vocês conhecerem também, né, assistindo esse vídeo aqui agora, deixa aqui embaixo nos comentários, mano. Comenta aí se vocês já viram alguma coisa parecida nesse sentido aqui em outro jogo de luta. E aqui, cara, ó, o Blind Warrior Sven, no Twitter, ele fez um relato, ó. Estou jogando mais o Street Fighter 6 Beta, escreveu o Blind Warrior no Twitter. Estou impressionado com as opções de áudio adicionais nesta versão do Street Fighter. Ainda bem que pude testá-los. Ainda, esta semana, vou escrever minhas impressões e sugestões para melhorar ainda mais as coisas. Muito bom, Capcom! Aí, o Blind Sven, o Blind Warrior Sven, né, é um ótimo jogador Street Fighter 5 que chegou ao ranking ultra, que está comentando aqui, né, Diamond, no início deste ano, sem a ajuda de todas essas opções. Então, é bom ver que ele está gostando do que está ouvindo até agora. Tivemos a chance de conversar com o Sven sobre seus pensamentos e sentimentos pessoais sobre as opções do Street Fighter 6, agora que ele teve mais tempo de experimentá-las e pensar sobre a experiência. E ele ainda está bastante positivo sobre o que está vendo lá, entendeu? Inclusive, eu vou deixar esse link dessa matéria completa, porque aqui a gente tem a conversa deles com esse Blind Warrior Sven, tá? Se vocês quiserem conferir na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado. Mas assim, cara, o que eu tenho a dizer a respeito disso é que eu fico muito contente com essas iniciativas. O que eu tenho a dizer a respeito disso, pessoal, é que eu fico muito contente com essas iniciativas, sabe? A Capcom está acertando muito com o Street Fighter 6 em termos de conteúdo, em termos de mecânica, jogabilidade. O online parece super da hora também, a gente testou no beta, né? E agora, mais esses recursos de acessibilidade, poder auxiliar pessoas que possam ter algum tipo de deficiência para poder curtir o jogo também, eu acho isso espetacular. E a Capcom está de parabéns. Então, meus amigos, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam disso, mano? Eu quero muito, muito saber a opinião de vocês acerca disso aí também, tá? O que vocês pensam disso? Se vocês chegaram a ver essas opções aqui na beta, se chegaram a testar alguma coisa, eu vou adorar ver os comentários de todos. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí e até mais. E fuemos, meus amigos.